Inception Inception, Inception Não? Não Inception? Carro? Carro? Hazzle? Hazzleblad? 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 Hazzle! Hazzle é outra coisa Hazzle Ah, finalmente taparo isto depois de te apanhar um monte de chuva É, agora podes vender Quem quer comprar móveis de madeira inchada? Olha, a gente vai no Chinese primeiro Racista Things go better with coke Há muita gente que pode concordar com esta frase Estás a desbocar? Olha, este papel da Tamir está bonito Tarde Ai meu Deus Vai embora Quichando Fiz 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 né? Sim Um Dois Três Três Ok Rotot, rotot, rotot Poquete fogo que esteres? Rotot, rotot, rotot I'm going to warm myself Ficas um cachorro quente Sim! Ela já é uma salsicha. Tadinha. Faz money. Make it rain, make it rain. Dá a cara do Philly. 3, não é? Eu parece que estou sempre a jogar este jogo no vlog. A pessoa pensa pra ser quem é? O meu objetivo agora nos vlogs é jogar isso durante todos os dias. Não, estou a brincar. Olha as minhas gatas. A pessoa pode a vir-me. Eu sei, eu sei. Só que eu nunca ia jogar já, sabes? Não pagues isso na internet. Pode dizer sim, é? Rui, vou-te comprar com 2 reais. Olha, Flip! Posso te comprar? Comprar a ti por 2 reais. Bem ou mal? Falou bem! Só tira a blusa. Só tira a blusa. Só tira a blusa. Ela perguntou-me se podia comprar com 2 reais. Eu disse que com 2 reais só tira a blusa. E a primeira, que eu tenho duas. Tenho duas blusas. Fala brasileiro. Fala brasileiro. Você está falando para eu falar brasileiro, menino? Não. Brasileiro. Brasileiro. Já foi tarde. Já falou brasileiro. Eu vou cortar o resto. Eu vou cortar o resto. Tu não rouba-me nada. Rouba-me nada. Rouba-me nada. Rouba-me nada. Eu tenho que mandar a bola. E se ele te fizeres um tómago? E daí a minha mão. Eu te devo a morder a minha mão. E depois para tirar a bola dela. Não me mato. Bem pessoal. Hoje o dia foi isso. Foi assim. Foi um bocado com os amigos o dia todo, basicamente. Também é bom para descontrair um bocado. E amanhã vai voltar ao trabalho outra vez. Com mais entrevistas, mais gravações. Para os projetos de documentário que eu devido aí. E pronto Até amanhã E boa segunda-feira